Tua Mãe Toma lá que te dou eu Que será a tua fortuna Uma mão cheia de nada Outra de coisa nenhuma Outra de coisa nenhuma Tua mãe não tem Teu pai pobrezinho Eu trato-te bem Toma lá um beijinho Tua mãe não tem Teu pai pobrezinho Eu trato-te bem Toma lá um beijinho Já te dei meu coração Pois a que dar não podia Já te dei a melhor prenda Que no meu peito transia Que no meu peito transia E olá, iolá, 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 iolá Tua mãe não tem Teu pai pobrezinho Eu trato-te bem Toma lá um beijinho Tua mãe não tem Teu pai pobrezinho Eu trato-te bem Toma lá um beijinho Tua mãe não tem Teu pai pobrezinho Eu trato-te bem Toma lá um beijinho Tua mãe não tem Teu pai pobrezinho Eu trato-te bem Toma lá um beijinho Tua mãe não tem Tua mãe não tem Teu pai pobrezinho Eu trato-te bem Toma lá um beijinho Tua mãe não tem Teu pai pobrezinho Eu trato-te bem Toma lá um beijinho Tua mãe não tem Teu pai pobrezinho Eu trato-te bem Toma lá um beijinho